Para uma boa gestão e combate ao lixo, tudo passa por uma questão de educação e participação coletiva. Caro cidadão ambulante, Manazungueira, a venda desordenada nas ruas tem sido um dos principais motivos para a existência dos focos de lixo. Seja um cidadão organizado, faça da sua cidade o seu cartão postal. Manazungueira